Aqui é Festival da Gula, porque aqui tem produtos de ponta de estoque, alguns com até 70% de desconto. São duas lojas na cidade. Hoje eu estou aqui na Rua Fátima, número 775, só no bairro Fátima, bem de fronte à Caixa Econômica Federal. Mas tem Festival da Gula também na Rua Iniriu, número 2615 no bairro Iniriu, também bem de fronte à Caixa Econômica Federal. Só amanhã e só nas duas lojas do Festival da Gula, você vai poder levar para casa esta super oferta. Requeijão Laquilelo, só amanhã você leva 3 por 10 reais, 3 por 10 reais, são 3 por 10 reais, mas é só nas duas lojas do Festival da Gula, não dá para perder. São produtos de ponta de estoque, alguns com até 70% de desconto. Só amanhã e só nas duas lojas do Festival da Gula, tem fundi de queijo da Tirolês, você vai levar 2 por R$ 13,99, R$ 13,99, é 2 por R$ 13,99, só R$ 13,99, não dá para perder. Então amanhã logo cedo, vem para uma das duas lojas do Festival da Gula, porque aqui no Festival da Gula você compra muito mais, por muito menos. É só amanhã e só no Festival da Gula. Linguiça fininha da Seara, você vai levar 3 por R$ 11,99, só R$ 11,99. Linguiça fininha da Seara, é 3 por R$ 11,99. Não dá para perder, porque no Festival da Gula, você abastece a sua dispensa com muito mais, por muito menos. Amanhã no Festival da Gula, tem queijo light vaca que ri, você vai levar 3 por R$ 11,99. Só R$ 11,99, é incrível, mas é só amanhã e só nas duas lojas do Festival da Gula. Não dá para perder, porque no Festival da Gula, você compra muito mais, por muito menos, você abastece a sua dispensa com muito mais, gastando bem pouquinho. Só amanhã tem iogurte, Carolina, você vai levar 10 por R$ 10,00. 10 covinhos por R$ 10,00, isto mesmo, é 10 por 10, porque aqui é Festival da Gula. No Festival da Gula, você abastece a sua dispensa com muito mais, produtos de ponta de estoque, com até 70% de desconto. Então não dá para perder, amanhã logo cedo, vem correndo, vem para cá, vem para o Festival da Gula, porque aqui o seu dinheiro tem muito mais valor.